Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Justiça Federal de Sergipe vai decidir os casos urgentes sobre o vazamento de óleo em Praia do Litoral do Nordeste. O presidente do Superior Tribunal de Justiça entrega projeto de criação do TRF-6 ao presidente da Câmara dos Deputados. Afastada a responsabilidade de hospital por morte de paciente durante fase pós-cirúrgica. E ainda uma reportagem especial sobre cobertura de planos de saúde. O STJ Notícias começa agora. O plano de saúde é uma segurança de assistência e tratamento médico em momentos de necessidade. Por isso, muitos brasileiros optam por esse tipo de benefício privado. Mas nem todos os procedimentos e tratamentos são previstos na lista de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E isso tem levado muitos beneficiários a recorrer à Justiça. Na reportagem especial desta semana, vamos mostrar histórias de quem já teve problemas com a cobertura do plano de saúde. E como o STJ tem atuado sobre o tema. O STJ Notícias De um lado, pacientes que necessitam de tratamentos não previstos nos contratos de plano de saúde. De outro, operadoras que se negam a cobrir procedimentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, reguladora do serviço. Em 2018, Luciene vivia o sonho da segunda gravidez. Mas quando ela estava com 22 semanas de gestação, a alegria deu lugar à preocupação. A bebê foi diagnosticada com mielomeningocele, uma malformação congênita da coluna. As sequelas incluem fraqueza muscular, problemas ortopédicos e hidrocefalia. A gente descobriu que existia uma cirurgia, uma cirurgia que era feita ainda dentro da barriga, que minimizaria as inúmeras sequelas que essa malformação traria após o nascimento. E descobrimos que existia essa cirurgia, que essa cirurgia só era feita em São Paulo. E como eu tinha um convênio, a possibilidade de fazer essa cirurgia era muito grande. Luciene saiu de Brasília, onde mora, com destino a São Paulo. Na véspera da cirurgia, veio a notícia de que o plano de saúde não havia autorizado o procedimento por não fazer parte do hall de cobertura da ANS. O custo da cirurgia particular era de quase 200 mil reais. Começava uma corrida contra o tempo. Luciene estava para completar 26 semanas de gestação. Prazo limite para a realização da cirurgia intrauterina. Com 24 horas que demos a entrada, o juiz obrigou o convênio a pagar. Só que mesmo assim, nesse dia 30, a gente não teve resposta, o hospital não tinha resposta. Quando foi na madrugada do dia 4, às 2 horas da manhã, eles entraram em contato comigo dizendo que iam cobrir a cirurgia, que eu poderia estar entrando com a internação, que estava tudo certo. Em 2011, Glaucia passou por uma cirurgia bariátrica. Perdeu 35 quilos. O procedimento foi todo coberto pelo plano de saúde. Mas ela continuava com problemas na coluna. Era preciso uma mastectomia, a redução das mamas. Sem condições de pagar a cirurgia particular, Glaucia tentou o procedimento pelo plano de saúde. Foi negado. Então, ela resolveu testar um outro caminho, o da justiça. Em setembro, a gente deu entrada no processo. Em questão de uma semana, a juíza mandou liberar, por via de eliminar, com pagamento de multa, caso o plano de saúde não cumprisse a decisão. Casos como o da Luciene e da Glaucia são julgados pela justiça todos os dias. A saúde é uma das principais demandas no judiciário. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 12 mil processos envolvendo planos de saúde. Em uma das decisões mais recentes, os ministros da terceira turma entenderam ser obrigação das operadoras comunicar aos beneficiários o descredenciamento, tanto de hospitais quanto de clínicas médicas, mesmo que a rescisão do contrato tenha partido das instituições de saúde. Em 2014, teve uma alteração nesse artigo 17, que diz que qualquer prestador de serviço fica vinculado ao contrato e, mediante o descredenciamento, só é possível pela substituição de outro, desde que o consumidor seja avisado com 30 dias de antecedência. A terceira turma também deu nova interpretação ao artigo 12 da Lei dos Planos de Saúde ao julgar uma ação de um beneficiário contra a operadora. No processo, ele pedia reembolso de 49 mil reais, gastos com atendimento em hospital não credenciado. O beneficiário procurou a instituição após descobrir diagnóstico errado de tuberculose. Ele tinha câncer no pulmão e morreu antes do fim do processo. Apesar da lei limitar o reembolso das despesas médicas, as hipóteses de urgência e emergência, a relatora da ação no STJ, a ministra Nancy Andrighi, lembrou que a lei prevê também o ressarcimento para os serviços que fazem parte da cobertura, se forem prestados por instituições não credenciadas ou pelo SUS. Diante disso, a relatora afirmou ser contraditório se o próprio beneficiário, que arcar com os custos de hospital não credenciado, não for reembolsado. A turma determinou o reembolso respeitando os limites da tabela prevista em contrato. Se o SUS é ressarcido, por que não a rede privada não ser? Então a decisão fez esse paralelo entre as duas obrigações e determinou que o reembolso para o beneficiário também pode acontecer na rede privada, desde que obedecido os critérios desse mesmo padrão do que é feito no SUS. Desde a criação da lei 9.656, a ANS elaborou o rol de procedimentos e situações em saúde que garante e torna público o direito assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, válida para os planos contratados desde 1999. A partir do momento que isso for incorporado naquele rol da ANS, os planos ficam quase que refém, porque eles são obrigados a passar a fornecer aquele procedimento, ou aquele exame, ou aquele tipo de cirúrgico, uma cirurgia, no Brasil inteiro, ou na região que aquele plano dá cobertura. De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde, as operadoras desembolsaram em 2018 2 bilhões de reais para custear coberturas determinadas judicialmente. Em contrapartida, o mercado movimentou 205 bilhões. De um lado a gente tem um consumidor que está ávido por uma situação de fragilidade da saúde que ele busca esse atendimento, e do outro lado o plano de saúde que tem um contrato a cobrir, tem uns fornecedores a arcar, os prestadores de serviço, e a conta da saúde, como a gente vê, não só aqui no Brasil, como em outros países, ela é cara. A gente convive com outras crianças com o mesmo diagnóstico. Nós fazemos acompanhamento em outras clínicas, fazemos acompanhamento no SARA, e a gente vê que é muito grande a diferença, entendeu? O desenvolvimento dela está muito mais à frente do que a das crianças que fizeram depois que nasceram. Então essa cirurgia é importante, ela tem que estar no SUS, ela tem que, para quem tem convênio, tem que ser disponibilizado sem a necessidade de eliminar, entendeu? Porque é uma má formação que nem os médicos conseguem explicar a causa. Depois do intervalo, você vai ver legado pedido de liberdade de pai que não comprovou que a filha maior de idade não precisa mais de pensão alimentícia. Não saia daí! O STJ Notícias está de volta. É hora do giro de notícias. Nós vamos saber agora os principais destaques da semana no STJ com a nossa equipe de reportagem. Vamos começar com a decisão da primeira turma, que condenou a União a pagar indenização para ex-militares torturados durante a ditadura. Quem traz as informações para a gente é a repórter Jéssica Castro. Jéssica? Damares, a União foi condenada a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais para dois ex-militares que foram expulsos, perseguidos, presos e torturados no período da ditadura militar. Eles foram expulsos por militância contra o regime da época e por participarem de guerrilha. Ainda vão ser acrescentados ao valor da indenização, juros e correção monetária desde a data em que os fatos ocorreram. As duas primeiras instâncias entenderam que a pretensão dos ex-militares já estaria prescrita e, por isso, foi afastada a existência de danos morais. No STJ, os ex-militares afirmaram que o direito em questão é imprescritível e que o sofrimento que passaram é fato notório. Argumentaram ainda que a indenização referente à lei de anistia política tem caráter material, o que não afasta a possibilidade de condenação por danos morais. O relator, ministro Sérgio Cuquina, aceitou o recurso, ressaltando que ficou evidente a ocorrência de situação que configura danos morais. Para o ministro, os argumentos apresentados pela Corte de Origem para afastar a condenação da União estão em confronto com a compreensão do STJ sobre o tema. Obrigada, Jéssica. E o ministro Og Fernandes, em decisão monocrática, entendeu ser ilegal cobrar de aplicativo taxa por uso de ruas e avenidas. Mais detalhes do caso com a repórter Samanta Peçanha. Samanta? Damares, é que desde 2017, o Distrito Federal, com base em uma lei distrital, fazia a cobrança sobre as corridas no 99, tendo como justificativo o uso de bens públicos, como as ruas, para o exercício da atividade remunerada de transporte. O valor cobrado equivale a 1% de cada viagem realizada pelo aplicativo. A empresa do 99 Tecnologia Limitada entrou com o mandado de segurança e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu ser ilegal cobrar da empresa o uso normal de bem público, uma vez que não há individualização do bem utilizado nem restrição de acesso da coletividade ao uso. No STJ, o relator do caso, o ministro Og Fernandes, concordou com o tribunal local, que entendeu que os motoristas credenciados pela 99 usam as vias como qualquer outro cidadão. Para o ministro, reformar tal conclusão demandaria reexame de provas, o que não pode ser feito pela corte, de acordo com a súmula 7 do STJ. Volto com você, Damares. Tá certo, muito obrigada, Samanta. E o STJ restabeleceu o regime semi-aberto para Alexandre Nardone, condenado pela morte da filha Isabela, de 5 anos. Quem explica pra gente é o repórter Jesus Mosquera. Damares, o ministro Ribeiro Dantas concedeu liminar em habeas corpus para restabelecer decisão da primeira vara de execução criminal de Taubaté, em São Paulo. O juiz havia autorizado a progressão para o regime semi-aberto porque Alexandre Nardone cumpriu dois quintos da pena, teve bom comportamento na prisão e foi bem avaliado em um exame psicológico e psiquiátrico. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo caçou essa decisão, a pedido do Ministério Público, por considerar o exame insuficiente e exigiu um exame complementar. Por isso, a defesa entrou com habeas corpus aqui no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Ribeiro Dantas concluiu que o exame já realizado é suficiente para Alexandre Nardone alcançar o semi-aberto. A liminar é válida até o julgamento definitivo do habeas corpus pela quinta turma do STJ. Muito obrigada, Gésios. Obrigada a todos. Eu vejo vocês no giro da próxima semana. Para saber mais detalhes destas decisões, é só acessar o site do STJ. O endereço é este que está aí na sua tela. Em decisão liminar, foi suspensa a tramitação dos processos relativos ao vazamento de petróleo nas praias do Nordeste. Também ficou determinada a competência da primeira vara federal de Sergipe, onde foi proposta a primeira ação civil pública sobre o desastre ambiental para decidir sobre eventuais pedidos de urgência. A suspensão dos processos vale até o STJ julgar o conflito de competência. Com a decisão do ministro Francisco Falcão, as ações que foram iniciadas pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Alagoas, Pernambuco e da Bahia relacionadas às manchas de óleo deverão ser remetidas à vara federal de Sergipe, que poderá rever eventuais decisões liminares proferidas pelos juízos originários. Segundo a União, todas as ações propostas pelo Ministério Público Federal pedem praticamente a mesma coisa, que o governo federal e o IBAMA tomem medidas para conter e recolher o material poluente com foco na proteção de áreas sensíveis. Para evitar decisões judiciais conflitantes, a União pediu a reunião das ações atuais e futuras na Sessão Judiciária Federal de Sergipe. As primeiras manchas de óleo apareceram nas praias nordestinas no dia 2 de setembro. Desde então, órgãos do governo vêm realizando diversas ações para amenizar o dano. Depois de uma investigação, a Polícia Federal descobriu o principal suspeito pelo vazamento. Seria um navio grego que passou próximo ao litoral brasileiro carregado de óleo venezuelano. A embarcação foi a única a navegar com petróleo pela região onde a mancha começou a se espalhar. Ao aceitar o pedido da União, o ministro Francisco Falcão afirmou que neste momento é elevado o risco de serem praticados atos e medidas divergentes tanto no âmbito judicial quanto em nível administrativo gerando efeitos que podem até mesmo impedir a presença da União e do Ibama em audiências o que retardaria a adoção de procedimentos preventivos e reativos. A suspensão dos processos vale até o STJ julgar o conflito de competência. Foi suspensa a ação penal que envolve a filha de Paulo Preto ex-diretor da Estatal Paulista de Desenvolvimento Rodoviário a DERSA entendo o caso na reportagem de Jéssica Castro. A filha de Paulo Vieira de Souza conhecido como Paulo Preto é acusada de peculato e formação de quadrilha. De acordo com o processo Tatiana de Souza Cremonini e o pai desviaram mais de 7 milhões de recursos públicos entre os anos de 2009 e 2012. O Ministério Público Federal aponta que os crimes teriam relação com o programa de reassentamento de empreendimentos imobiliários em São Paulo e os desvios eram feitos por meio de pagamentos indevidos a supostos moradores afetados pelas obras viárias. Tatiana Cremonini tinha participação ativa na estrutura criminosa e chegou a incluir as empregadas domésticas dela e até uma funcionária da empresa do marido como beneficiárias das indenizações, embora essas pessoas não morassem na região das obras. A defesa pediu que os colaboradores do processo tivessem que apresentar as alegações finais antes dos demais réus, mas o pedido foi negado nas duas primeiras instâncias. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca em decisão monocrática suspendeu a ação com base em recente entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o réu delatado deve ter garantido o direito de apresentar suas alegações finais após o prazo dado para eventuais correus colaboradores, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma. A terceira turma negou o pedido de liberdade de um pai por não comprovar que a filha maior de idade não precisa de pensão alimentícia. Daniel tem 28 anos e acabou de se formar no curso de educação física. Ele tentou conciliar trabalho e estudo durante um ano. Dormia apenas três, quatro horas por noite. Por isso, decidiu sair do emprego e se dedicar à faculdade. Ele conta que só conseguiu concluir o curso e se sustentar porque recebia pensão alimentícia do pai. Com o dinheiro de um estágio você não paga as suas contas. Aí você está estudando, você está estagiando, se você estiver sozinho, você não consegue pagar as suas contas. Assim, você precisa de ter mais uma renda além do estágio. E aí que a pensão ajudou bastante. A lei determina que o pagamento de pensão alimentícia é obrigatório até os 24 anos se o filho estiver estudando. Quem não cumpre essa obrigação pode ser preso, ter os bens penhorados ou o nome negativado. Em Minas Gerais, um homem foi preso depois que atrasou o pagamento da pensão da filha maior de idade. O pai entrou com pedido de liberdade no STJ e alegou que a jovem poderia arcar com o próprio sustento porque tem mais de 18 anos. Ele disse também que não tem capacidade financeira de pagar a dívida e que se permanecesse preso, os outros filhos menores de idade ficariam na miséria. Ao analisar o caso, o relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial mediante contraditório. Afirmou ainda que o simples fato de a filha ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de se sustentar não é prova de que ela não precisa dos alimentos e a maioridade civil por si só não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar. Com isso, os ministros da terceira turma negaram o pedido de habeas corpus. Afastada a responsabilidade de hospital pela morte de paciente. É logo depois do intervalo. A gente volta já. O STJ Notícias está de volta. Os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negaram indenização securitária à família de proprietário e ao piloto de um avião que caiu em Minas Gerais em 2001. O acidente foi durante um voo noturno e para esse tipo de voo, a aeronáutica exige uma habilitação específica. Acontece que o proprietário que também era o piloto do avião não tinha esse documento. Ele e mais cinco pessoas morreram. A aeronave tinha seguro no valor de R$ 825 mil mas o pagamento da indenização foi negado porque a seguradora considerou que o equipamento foi conduzido por piloto inabilitado além de o plano de voo ter sido solicitado em nome de um outro profissional que sequer estava na tripulação. A família do proprietário do avião entrou na justiça pedindo indenização securitária mas o pedido foi negado nas duas primeiras instâncias. No recurso especial ao STJ a família alegou que ele não tinha conhecimento sobre as irregularidades do plano de voo que foram cometidas pelo copiloto. Além disso foi argumentado que essas condições não poderiam ser consideradas causas determinantes do acidente. Ao analisar o pedido o ministro Luiz Felipe Salomão considerou que houve agravamento de risco no caso. Segundo o relator as atitudes ilícitas quanto a falta de habilitação específica para a condução da aeronave por instrumentos e a habilitação vencida do copiloto são motivos suficientes para afastar a indenização. Os ministros do STJ entenderam ser ilegal a busca e a apreensão coletiva em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Os ministros da sexta turma analisaram o habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro em benefício dos moradores de duas comunidades de Jacarezinho e do conjunto habitacional Morar Carioca. O pedido buscava anular decisão judicial que autorizou busca e apreensão coletiva em residências na região. A ordem era para que a polícia buscasse por armas, documentos, celulares e outras provas contra facções criminosas. A medida foi tomada em 2017 após um policial morrer enquanto trabalhava em uma operação das forças de segurança nas favelas da área. O episódio resultou na concessão de uma ordem judicial de busca e apreensão domiciliar generalizada na região. A juíza que deu autorização para as revistas indiscriminadas justificou que as comunidades ganham novas casas constantemente sem registro ou numeração e que a revista coletiva seria necessária para a segurança dos moradores e dos policiais que atuam no local. O relator ministro Sebastião Rei Júnior chamou atenção para a jurisprudência consolidada do STJ que não admite a impetração de habeas corpus coletivo de forma genérica. O ministro destacou que a ausência de individualização das medidas de busca e apreensão contraria diversos dispositivos legais do Código de Processo Penal e da Constituição Federal. Já o ministro Rogério Esquietti Cruz ressaltou que o Rio de Janeiro passa por momentos sombrios na economia e na política afetando a justiça criminal e o sistema penitenciário. Para ele não é possível sacrificar ainda mais as pessoas que vivem em comunidades carentes submissas ao crime organizado e sem serviços públicos sujeitando-as a também terem a intimidade dos lares invadida. Por unanimidade a sexta turma concedeu a bescorpos e anulou a decisão que decretou a busca e apreensão coletiva. Afastada a responsabilidade de hospital pela morte de paciente supostamente provocada por um erro em procedimento pós-cirúrgico. Não é fácil para uma família perder um parente durante ou após uma cirurgia. Dados da Associação Nacional de Biossegurança revelam que cerca de 100 mil pacientes morrem por ano de infecção hospitalar no Brasil. O presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética explica quando o médico e o hospital podem ser responsabilizados pela morte de um paciente. O erro médico é caracterizado quando houve algum dano ao paciente um dano corporal uma lesão uma sequela ou até o óbito e o profissional agiu com negligência imprudência e perícia. Quando o processo é contra o hospital pelo código consumidor há inversão donos da prova então o hospital que tem que provar ou que não houve o dano ou que não houve o nexo causal. No Rio Grande do Sul uma família entrou na justiça contra um hospital por causa da morte de um parente. Ele passou por uma cirurgia para tratar um tumor no intestino em 2003. Quando estava se recuperando a equipe de enfermagem precisou fazer a troca do cateter. O paciente sofreu um choque séptico e infecção respiratória e morreu quatro meses depois. Os familiares responsabilizaram o hospital alegando que houve erro no procedimento. Em primeira instância o juiz condenou o hospital ao pagamento mensal de 4.200 reais até a data em que a vítima completaria 70 anos além de compensação por danos morais de 180 mil reais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mudou a sentença por entender que a responsabilidade do hospital dependeria da comprovação de erro em perícia ou em prudência na atuação de médico a ele vinculado o que não ocorreu. No STJ a relatura do recurso ministra Nancy Andrig manteve a decisão de segunda instância. Ela explicou que o dano decorrente de falha restrita ao profissional médico que não possui qualquer vínculo com o hospital não pode ser atribuído à instituição hospitalar a obrigação de indenizar a vítima. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal ministro João Otávio de Noronha entregou ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia o projeto de criação do Tribunal Regional da Sexta Região com sede em Minas Gerais. Sem previsão de aumento de gastos o projeto propõe o desmembramento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atualmente responsável por 14 estados e 80% do território. O novo tribunal será composto por 18 desembargadores federais. Os cargos serão criados a partir da conversão de postos de juiz federal substituto vagos. Além disso o projeto prevê o aumento do número de desembargadores nos cinco tribunais regionais federais existentes também por meio da conversão de cargos vagos e igualmente sem elevação de despesas orçamentárias. O STJ Notícias desta semana fica por aqui. No próximo programa eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas você já sabe, não é? Não precisa esperar até lá. Se quiser acompanhar tudo o que acontece no tribunal diariamente é só acessar as redes sociais e também a página do STJ na internet. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Eu espero você, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho